Vamos embora lá Funciona tudo Uma pista aqui Esse carro tem tudo controle remoto Eita coisa bonita Super A Ilha vai controlando O pai dele Traçado Muito legal O Luizinho Traz Olha a minha reta A escavadeira Caralho Pegar a porta Tudo consegue você Para a realidade Olha o caminhãozinho. 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 Parece fácil, mas não é fácil não. O caminhãozinho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? E aí galera, gostaram do vídeo? Dá um joinha aí então Compartilha, comenta Diga aí o que você achou do vídeo Valeu? Um abraço